Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 5 de novembro, agora em Miami, 17 horas e 46 minutos, no Brasil, 19h46 da noite, né, da tarde ou da noite. Gente, a BTC aqui no semanal, por outra perspectiva, parece que está promovendo a explosão ascendente de uma grande cunha triangularizada, com fundos ascendentes formando essa inclinação padrão de 45 graus, topos flat, a gente está em vias de desenhar um corpo real para cima desse topo aqui, que está linkado, linkando todos esses topos aqui de 6 de junho, de 10 de abril desse ano, de 10 de julho, e agora a gente está rompendo esse patamar, que acabou sendo uma brutal resistência ali entre 31 e 31,804. Por outra perspectiva, essa acumulação aqui no semanal pode eventualmente estar desenhando uma grande canaleta virtual de alta, isso aqui é uma outra perspectiva, aquela perspectiva que a gente estava vendo, era uma figura triangularizada assim, mas uma outra perspectiva nos dá conta de que está rolando um balesão bolchói que vai levar a BTC para 40 mil. Não importa por qual prisma vocês analisem essa acumulação da BTC, essas figuras de acumulação pertencem à seara da análise técnica subjetiva. Mesmo que alguns enxerguem uma canaleta virtual de alta, o fato é que o estresse da aresta superior levaria a BTC para algo ali próximo de 40 mil dólares. Pela eventual explosão ascendente dessa acumulação triangularizada de caráter ascendente, com os fundos formando essa LTA com inclinação padrão de 45 graus e os topos flat, isso aqui redundaria em algo entre 40 e 45 mil dólares, que seria uma eventual onda 1, para depois se desdobrar numa onda 2 e numa onda 3 buscar esses cumes aqui entre 55 e 60. Não importa, o fato é que a gente está numa acumulação que vai redundar numa explosão ascendente, entre 55 e 69 na verdade, porque o all time high foi 69 mil dólares, uma eventual onda 3, então isso aqui seria uma onda 1, 2 e 3. É isso que deve acontecer nessa acumulação da BTC, tanto pelo prisma da canaleta virtual de alta, quanto pelo prisma da grande acumulação de caráter triangularizado. No intraday está dando bons trades, agora há poucos segundos atrás a BTC chegou a fazer um fundo em 34,448, agora está voltando rápido em direção a VWAC, o senal ofertado que eu dei já deve ter fechado, se não fechou está próximo de fechar, já já eu vou conferir na minha conta, na Binance. Na Seara Fática, a aprovação de um ETF de BTC no mercado à vista vai gerar o maior rally da história, segundo alguns analistas, nunca o capital institucional esteve tão represado para aportar no mundo cripto como está acontecendo agora. A Aave, uma plataforma de lending e borrow, ou seja, uma plataforma de empréstimos automatizados e descentralizados, teve que pausar as piscinas V2 da rede Ethereum devido a um problema relatado, mas parece que já foi retomado. E por que a regulamentação do mundo cripto na jurisdição norte-americana está acontecendo pelos tribunais e não via poder executivo? Há uma série de fatores dentro dessa abordagem. O fato é que toda vez que uma fenomenologia social acontece, existe basicamente duas maneiras de um novo fenômeno social, como é o surgimento da criptografia e da própria inteligência artificial, que está suscitando o mesmo questionamento, existem duas grandes abordagens para se regulamentar e travar as balizas mestras de regulamentação ou regramento de um novo fenômeno social. No caso da criptografia, há uma série de fatores, como a inação do Congresso norte-americano, o declínio da doutrina Chevron. A doutrina Chevron é um precedente da Suprema Corte norte-americana que estabelece a abordagem por parte das agências do Poder Executivo norte-americano diante de um novo fenômeno social. Ela basicamente criou as balizas para determinar os requisitos da atuação necessária das agências do Poder Executivo norte-americano. Essa doutrina estaria em declínio, os membros da Suprema Corte estariam tentados a rever o precedente da doutrina Chevron. E tudo isso aliado a uma visão que parte do Congresso norte-americano tem em relação à criptografia de que uma eventual regulamentação poderia, uma eventual regulamentação do mundo cripto poderia enfraquecer o dólar e, por consequência, poderia enfraquecer a supremacia da soberania norte-americana porque o dólar, como uma grande reserva global, ela também é um grande e importante pilar da soberania norte-americana. Então, os congressistas norte-americanos meio que pisam em ovos quando o assunto é regulamentação do mundo cripto porque alguns associam isso ao enfraquecimento do dólar. é uma abordagem equivocada, mas isso ainda encontra eco tanto em democratas quanto em republicanos. Então, tudo isso junto, numa salada e na ação do Congresso, eventual declínio da doutrina Chevron que teria estabelecido por um precedente da Suprema Corte os requisitos de atuação obrigatória das agências regulatórias norte-americanas e uma abordagem equivocada por parte de alguns congressistas de que a eventual regulamentação do mundo cripto poderia enfraquecer a soberania norte-americana porque enfraqueceria o dólar. Tudo isso acaba deixando nas costas do poder judiciário norte-americano a regulamentação do mundo cripto. Tudo é muito novo. Está acontecendo a mesma coisa com relação à inteligência artificial. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na minha leitura, a próxima legislatura norte-americana não tem como escapar da regulamentação do mundo cripto. E na seara geopolítica e finanças internacionais a grande revanche eleitoral norte-americana vai se concretizar depois do declínio do Rondé Sanches na Flórida. É bem provável que Joe Biden e Donald Trump se enfrentem em 2024. Uma votação que reúne todos os ares de uma grande revanche um Biden enfraquecido por denúncias de corrupção contra o seu filho um Trump indiciado criminalmente em diversos estados em Nova York, enfim, na Flórida o Trump responde a uma série de procedimentos criminais enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar é uma revanche meio conturbada por conta de manchas na história de ambos não só do Biden, mas também do Donald Trump que vai se defendendo das acusações criminais ainda na seara geopolítica e finanças internacionais Elon Musk diz que a interface de inteligência artificial da plataforma X, a XAI, que tem o nome de Grok vai vir com uma veia rebelde não vai ser, vai ser uma inteligência artificial no estilo poucos amigos vai ser uma inteligência artificial ligeiramente ácida segundo o Elon Musk e Israel segue intensificando os ataques na faixa de Gaza nesse domingo as cidades do norte de Gaza estão isoladas senadores norte-americanos pedem a Israel que mude a tática em relação a Gaza ao risco de um grande genocídio Israel insiste que o crime de guerra foi cometido pelo Hamas quando construiu o QG, as bases e o comando do grupo num sistema de túneis embaixo de uma grande concentração de população civil no norte de Gaza no norte de Gaza, enfim gente o mundo está virado no mecatombe nuclear a BTC aqui no Intraday está dando bons trades agora a BTC só vai descansar de novo em 35 mil dólares no gráfico semanal claramente essa cunha triangularizada de caráter ascendente com o topo flat e a aresta inferior formando essa inclinação padrão de 45 graus vai levar a BTC para um patamar mínimo de 40 mil dólares podendo bater até 44 tá bom pessoal? se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até amanhã fiquem com Deus